Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu estava aqui esperando você. Nessa aula nós iremos falar sobre rádio na contemporaneidade, streamings de música e podcasts. Você já ouviu falar em rádio, com certeza. Mas streaming, você sabe o que é? Você sabe o que é um podcast? Me acompanhe. Como objetivo nós iremos conhecer e analisar a função do rádio na contemporaneidade. Será que nos dias atuais o rádio ainda exerce uma função extremamente necessária para o nosso convívio entre as pessoas? Vamos observar que o rádio surge no início do século XX como uma ferramenta extremamente importante na Primeira Guerra Mundial, em que as pessoas utilizavam para obter notícias sobre o andamento da guerra. Naquele momento, foi um grande avanço tecnológico você ter um aparelho que era capaz, uma forma que era capaz de transmitir a longa distância a notícia em tempo real. Isso causou um grande boom naquele momento, trazendo as pessoas grandes expectativas acerca do que vinha no futuro. Você costuma ouvir rádio? O que você gosta de ouvir no rádio? Pense um pouquinho. Quando você liga o rádio aí na sua casa, não necessariamente um rádio propriamente dito, por exemplo, esse daqui é um aparelho de rádio lá, de lá, bem de trás, né? Mas hoje os rádios são mais modernos, mas você quando ouve rádio não precisa ser necessariamente um aparelho, né, de rádio. Pode ser de repente através do celular, através do seu computador, computador sim, os rádios hoje em dia modernizados têm sites e a partir destes sites você consegue ouvir o rádio em tempo real. Quando você ouve rádio, você ouve o que? A sua preferência é pelos programas de atração, pelo noticiário ou somente pelas músicas? No rádio também é um canal de ve... é um veículo de transmissão de propagandas. Através do rádio você também pode divulgar produtos, fazer propagandas sobre as mais diversas, as mais diversas coisas que você queira tornar como algo conhecido para as pessoas. Será que o rádio ainda é importante no dia de hoje? Será que ele ainda exerce uma função necessária? Desde que a possibilidade de transmitir notícias e entretenimento para todos no mundo, para todos no mundo todo ao mesmo tempo, as pessoas nunca mais se desconectaram das novidades. É, gente, o rádio, sabe aquela coceirinha que pega? O rádio é uma delas. Até hoje as pessoas fazem uso do rádio. Às vezes você está lá limpando a sua casa, você faz o quê? Liga um som, liga um rádio. Às vezes você está lá cozinhando, você faz o quê? Liga um rádio. O carinha lá na guarita, o segurança, guardando o local, ele faz o quê? Liga um rádio. Então o rádio, sim, ainda é um veículo extremamente utilizado e necessário na nossa sociedade. Ele ainda transmite música, programas de atrações e jornalismo. Tem gente que não tem tempo de assistir o jornal sentado na TV. Liga lá, sintoniza lá num rádio que é propriamente de notícias, porque nós temos programas de rádio, rádios que são voltados só para notícias de 24 horas e daí você fica conectado com o que está acontecendo na sua cidade, no seu bairro, no seu município e no mundo. O rádio foi o primeiro aparelho de comunicação de massa que chegou aos lares das famílias no mundo todo, levando histórias, jornalismo e música em tempo real. No início do século XX, o engenheiro elétrico italiano Guglielmo, Marconi, inventou o magnífico rádio. Lembrando que no início do século XX, nós já temos aí despontando o cinema, mas o cinema não ia às casas das pessoas, as pessoas tinham que ir ao cinema. No entanto, início do século XX, o cinema ainda é muito novo, então as pessoas estavam também se acostumando com essa ideia de um lugar onde você vê imagens projetadas numa tela que se movimentam. Então o início do século XX é um século de grandes, de muita efervescência, de grandes expectativas, a transmissão das ondas eletromagnéticas levando o rádio, o som para a casa das pessoas, o surgimento do cinema e sem contar que nós já tínhamos aí também a fotografia. Então imagina, são coisas que a gente utiliza até o dia de hoje e que surgiram entre parênteses quase que por volta da mesma época. O rádio foi utilizado como dispositivo de comunicação tanto no comércio quanto na guerra e depois como para transmissão de programas de auditório, radionovelas, radiateatro, entre outras atrações. Você já assistiu uma radionovela? Ouviu uma radionovela? Você aí que não consegue ouvir um som, uma música, ou ouvir um programa de atração no rádio, ou ouvir uma novela, uma radionovela, faça essa experiência. Peça para que alguém da sua família busque lá no YouTube um programa de radionovela, peça para que ele ouça, ele ou ela ouça a história e traduza para você o que está sendo contado através do rádio, que a sua mãe, seu pai, seu amigo, seu irmão, sua namorada, namorado, está ouvindo para que você também possa ter de perto essa experiência que é maravilhosa. Agora nós vamos então a uma primeira atividade. Na sua opinião, quais as contribuições que a invenção do rádio pode oferecer às pessoas no mundo inteiro? Pense e eu já volto. 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 E aí, galera? Bom, a aula de hoje é sobre rádio na contemporaneidade. Como hoje nós passamos por muito, por um processo de evolução tecnológica gigantesco desde o início do rádio, nós hoje temos um outro olhar sobre a ideia de ouvir uma transmissão de rádio. e isso agora nós vamos perceber no rádio, como se estabelece a nossa comunicação com o rádio hoje. Você respondeu a pergunta que eu te respondeu, como sugestão de resposta, eu vou dizer que, visto que as pessoas passaram a ter notícias em tempo real, além de informar os acontecimentos locais e do mundo, as pessoas também puderam passar a ouvir a música e acompanhar histórias contadas nas rádio novelas e rádio teatros. Dessa maneira, foi possível possibilitar diversão, informação e conhecimento. Olha, a função que o rádio exerceu na história da humanidade, notícia em tempo real. Antes as pessoas tinham que só ler o jornal, algo que já havia acontecido. Mas com o surgimento do rádio, agora aconteceu a notícia transmite, aconteceu a notícia transmite. Isso se tornava muito mais empolgante, emocionante. Imagine um futebol sendo transmitido ao vivo por um rádio, por um canal de rádio que você nunca imaginava que isso fosse possível. Pois é, naquela época isso era o acontecimento do momento. Hoje, quando a gente pensa em uma partida de futebol, a gente já imagina o quê? O telão, a gente já imagina a televisão, um baldão de pipoca. Será que as pessoas estouravam pipoca para ouvir o rádio, uma transmissão de futebol naquela época? Hum, curioso. Será que as pessoas se reuniam para assistir, ouvir rádio novela? Será que no Brasil era comum transmitir rádio teatro? O que é a rádio novela? É uma história contada, dividida em vários capítulos. E a rádio teatro? Um espetáculo de teatro narrado do início ao fim, com personagens, trilha sonora, tanto a rádio teatro quanto a rádio novela. Tecnologia, pessoal, o que seria? A expansão da indústria do som e das estações de rádio, sobretudo na Europa e nos Estados Unidos, a partir da Segunda Guerra Mundial, deu impulso decisivo ao desenvolvimento de novas maneiras de conceber e compor música. Tecnologia é um produto da ciência e da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, métodos e técnicas que visam a resolução de problemas. Com certeza você já está careca de saber que tecnologia é tudo aquilo que está em prol para o conforto das pessoas. Então, o rádio, quando surgiu, era a tecnologia do momento. E olha que naquela época nem tinha toca-fitas. Toca-fitas? O que é isso, professor? É, sabe? Era um aparatozinho assim, quadradinho, que você colocava dentro do rádio e ele vinha com muitas músicas. Acho que até 12 músicas. E aí ele tinha o lado A e o lado B. E aí você terminava de ouvir, virava a fita, ouvia o lado B. E outra coisa, quando terminava você tinha que rebobinar a fita para poder ouvir tudo de novo. Hoje nós já não precisamos fazer isso por causa do quê? Dos avanços tecnológicos. Olha a danada da fita que eu falei para vocês aí. A gente colocava ela no rádio e ouvia a música. Depois surgiu o CD, é, aquele aparatozinho redondinho, né? Que você não podia arriscar, que tinha que pegar com todo cuidado, porque senão já estragava. Nossa, lá em casa, quando eu era adolescente, eu tinha muitos CDs. E eu tinha ciúmes, porque eu tinha predileção por alguns, principalmente de trilhas sonoras e músicas new age, músicas líricas. Então, provavelmente, você deve ter aí na sua casa o seu pai ou a sua mãe que também tinha muito cuidado com esses dispositivos, né? E depois nós tivemos o MP3, nós tivemos a tecnologia, o tempo foi passando e a tecnologia vai evoluindo e a música, a transmissão da música até a sua casa foi mudando. A tecnologia na música se refere a todas as formas de tecnologia envolvidas com a música, como eu acabei de dizer. O uso de dispositivos eletrônicos e de software para nas etapas de composição, gravação, armazenamento e execução da música, também é uma forma de possibilitar o acesso à música para você. Bom, o que seria streaming, professor? Streaming é uma forma de viabilizar a música para você, sem que você tenha que armazenar ela num pendrive. Você ainda usa pendrive? Num pendrive, num... Num CD, gravar num CD ou comprar um CD, para que eu possa ter acesso a um streaming, eu preciso ter acesso aos meus dados móveis e a um aplicativo que permita que eu tenha acesso a várias músicas, a um... a uma... Agora me fugiu um catálogo de músicas variadas para que eu possa ouvir a qualquer hora e em qualquer lugar. A sua tradução significa transmissão e com o streaming, a execução e a transmissão da música são feitas de forma simultânea. Também faz parte do streaming aqueles aplicativos que transmitem filmes também. Então, olha, você está careca de ouvir aí determinadas marcas famosas, produtoras famosas que hoje entram na sua casa e você pode assistir a qualquer hora, sem você ter que baixar, fazer o download, né? Ficar ali horas esperando ou ter que ir até a uma DVD Teca, não sei nem se ainda existe DVD Teca, porque lá em casa nós usamos os streaming e você paga uma quantia mensal. E hoje está muito barato, tem até de R$ 9,90. Então você troca lá algum hábitozinho que você gasta muito rapidamente ali e ressignifica aquele R$ 9,90 com filme e música para você entreter-se com a sua família a hora que você quiser. Vamos então a uma atividade? Quais os efeitos dos avanços tecnológicos para comunicação de massa? Pense um pouco, galera, e eu já volto. Pense um pouco, galera, e eu já volto. Pense um pouco, galera, e eu já volto. Pense um pouco, galera. Pense um pouco, galera, e eu já volto. E aí, galera, pensaram quais os efeitos dos avanços tecnológicos para a comunicação de massa? Como sugestão, vou dizer que a expansão da indústria do som e das estações de rádio, sobretudo na Europa, é nos Estados Unidos. A partir da Segunda Guerra Mundial, a partir da Segunda Guerra Mundial deu impulso decisivo ao desenvolvimento de novas maneiras de conceber e compor a música. Veja como foi importante. Quando você chegar na sua casa, você deixar lá guardadinho para a transmissão dos programas de atração, das radionovelas, do jornalismo que era transmitido pelo rádio. Será que ainda hoje existe radionovela? Será que ainda hoje existe radiateatro? Vale a pesquisa depois da aula para que você possa preencher ainda mais o seu conhecimento. Bom, temos hoje a disponibilidade, os podcasts. Você já ouviu falar num podcast? Com certeza. Você liga na TV, no jornal local, nosso podcast, toda semana, um assunto diferente. Você está, de repente, andando pela rua, você ouve alguém falando, ah, tem um podcast hoje de fulano de tal. No próprio classroom da sua sala de aula, tem lá podcast sobre o novo ensino médio. Ou seja, o podcast está em todos os lugares hoje, mas afinal, o que é esse tal de podcast, professor? Professor, os podcasts são programas de áudio sob demanda e o ouvinte pode escutá-lo a hora que quiser. Pois é, rolou um podcast lá sobre um acontecimento que eu não podia perder aquela informação, eu tinha que ficar concatenado porque eu quero estar atento, eu quero estar atualizado das notícias. Não se preocupe, o podcast, ele deixa armazenado a notícia que já foi transmitida. E aí você pode ouvi-la sem se preocupar em perder cada detalhe da informação. Diferentemente dos programas de rádio tradicionais, os podcasts se popularizam devido à possibilidade de acessá-lo a qualquer hora e em qualquer lugar. Um rádio, por exemplo, um programa de rádio, ele é ao vivo, então ou você ouve naquele momento ou você perde a atração, certo? Mas, no caso de um podcast, você não precisa se preocupar, você vai ter ele disponível para a hora que você bem entender. Então, estou indo lá no ônibus trabalhar? Coloca lá um podcast de algo que você gosta para que você esteja atualizado ou se sinta preenchido, satisfeito por aquilo que você buscava. E se você tem, por exemplo, alguma deficiência auditiva, você quer acompanhar determinada notícia que já foi transmitido? Ora, não se preocupe, peça para que alguém ouça e traduza para você a qualquer hora e em qualquer lugar para que você fique informado. Segundo dados divulgados pelo Spotify, em novembro, o consumo desse modelo de conteúdo no país cresceu 21%, ainda cresce 21% ao mês desde janeiro de 2018. Veja que o podcast está sendo cada vez mais procurado pelas pessoas. Ora, gente, nós vivemos num mundo muito acelerado, num ritmo frenético. Nós não temos, às vezes, tempo de parar para ouvir uma música, parar para ouvir uma notícia. Então, a tecnologia, as pessoas que viabilizam a informação, a música, o entretenimento para nós, em algum momento tinham que se preocupar com a forma como o entretenimento, a notícia, ela poderia continuar chegando às pessoas sem que elas perdessem só porque o momento se passou. Aí surge o quê? Os streamings, o podcast e aí você pode ouvir a hora que você bem puder. Você, enquanto eu explicava aqui, eu te faço uma pergunta. Já que nós vivemos num ritmo tão acelerado, quando você está lá, de repente, fazendo alguma atividade do lar, da sua casa, e você liga uma música, coloca lá um som no seu celular, na sua televisão, no seu rádio, você realmente ouve a música ou você está no automático? Quando você está ouvindo um noticiário, assistindo um noticiário, você realmente presta atenção no que você está ouvindo ou você está no automático? Isso tem muito a ver com a velocidade das coisas nos dias atuais. Galera, nessa aula, nós conhecemos e analisamos as relações entre a música e as tecnologias. Também vimos que existem leis que protegem os artistas, que produzem seus trabalhos e devem ser remunerados para que as pessoas possam ter acesso à sua arte no streaming. Essas leis são os direitos autorais. Existem direitos autorais que, para você transmitir uma música por um streaming, você tem que pagar para que as pessoas possam ter acesso ao streaming. Você paga o streaming e o responsável pelo streaming paga os direitos autorais. Ora, claro, se você é um compositor, se você é um músico, um cantor, você vai viver como? De luz? Claro que não, né? Você precisa ganhar pelo que você faz. E aí tem uma lei chamada direitos autorais que paga você, faz com que as pessoas que utilizam a sua música, o seu filme, ou vão assistir uma peça de teatro e aí paguem seus direitos pela história contada, pela música cantada, tá? Então seja, ou seja, você está equiparado, amparado pela lei, se a sua intenção é seguir o universo artístico. Eu espero que você tenha gostado e até breve!